Olá, meu nome é Paula Dutra, sou marcineira e consultora no setor moveleiro e hoje estou aqui para falar com vocês sobre marcenaria 4.0 no canal da Gemad e hoje eu estou aqui na Gemad da Boagini e vim trazer informações. Você conhece sobre isso? Já ouviu falar sobre marcenaria 4.0? Se não, fica aqui nesse vídeo que você vai entender muito mais. Marcenaria 4.0 faz parte de um conceito da indústria 4.0. Esse conceito representa a quarta geração da revolução industrial. Essa quarta geração traz como um apoio múltiplo a tecnologia, a automação e soluções que visam a produtividade, que é uma das coisas mais importantes hoje da marcenaria. Então a gente não pode deixar de fora de entender sobre isso. Então rapidez, segurança, eficiência são os pilares e os resultados oferecidos pela marcenaria 4.0. Hoje a indústria consiste em uma transformação e parte desse processo no qual já consta a substituição dessa mão de obra. Então hoje o maquinário já faz grande parte dessa substituição de mão de obra, que seria a parte de corte, colagem de borda e furação. Mas para isso tem que ter uma tecnologia integrando eles. No entanto, a marcenaria não perde o seu lado artesanal, porque o sistema só vai fazer aquilo que é ensinado a ele. Então todo o conceito de modelagem do móvel, de medida, de posicionamento das ferragens ou até mesmo dos dispositivos precisam vir dessa informação da própria marcenaria. Então é um conjunto, a tecnologia veio para trabalhar em conjunto com o conhecimento e experiência do marceneiro para dar essa produtividade. No último ano, só para vocês terem ideia, o Brasil teve um aumento muito significativo de importação de máquina, mostrando que esse movimento é crescente dentro do mercado e que processos e padrões, através de softwares, desenhos, transferem essas informações para a máquina e isso faz parte do uso dessa tecnologia do Marcenaria 4.0. Você pode utilizar ela tanto dentro do seu próprio negócio, na sua produtividade, ou de forma terceirizada, porque isso resulta em maior precisão, produtividade, gerando informações cruciais para uma boa gestão do negócio e cuidados nas decisões. A maior previsibilidade que você tem na sua capacidade é de replicar ações que você já conhece, que já são de uso da marcenaria. A Marcenaria 4.0 usa a internet, usa aplicativos em nuvem e tem esse resultado de qualquer lugar que a sua empresa esteja. Eu vou falar aqui de três possibilidades de marcenarias diferentes que também utilizam 4.0. E o que seriam isso? O primeiro modelo de marcenaria menor, vamos dizer, de uma a duas pessoas trabalhando, que é através de um sistema, por exemplo, um software já do CortCloud, que você transfere para a Gemad para efetuar os seus cortes, colagens e furação. E aí você vai ter pequenas máquinas de auxílio a esse processo, que são esquadrejadeiras menores, coladeira manual e ferramentas de instalação. Normalmente, até 120 mil de faturamento em duas pessoas, para você ver como isso dá produtividade. Aí o modelo de marcenaria 2, vamos usar o que é um padrão até hoje do mercado, que são marcenarias que possuem seccionadora, coladeira de borda automática, ferramentas também de instalação, mas também incluem outros maquinários estacionários que ajudam na parte de rasgo, na parte de furação. Normalmente, essas ferramentas já ficam na medida, já utilizadas apenas para aquele processo. Então, possui mais pessoas trabalhando durante o processo, mas também, através da tecnologia de desenhos de software, como o Promob e o CortCloud, pode ser transferido isso e feita a produtividade dentro da marcenaria. Então, esse é um modelo 2 muito comum de marcenarias que faturam até 300 mil reais. O modelo de marcenaria 3, que é o sonho de consumo de qualquer proprietário, é chegar a virar uma fábrica, ter uma Neste, um CNC, centro de furação. Só que a diferença é a pouca mão de obra na produção. Então, você consegue fazer uma alta produtividade, falando aí de faturamentos acima de 300 mil, mas com poucas pessoas na produção. De duas a sete pessoas, você consegue girar em torno de 40, 50 chapas por dia. Então, são três modelos de negócio que têm a produtividade de acordo com o seu faturamento, mas que todas elas usam no processo a tecnologia, que é transferir as informações para a máquina e ter a produtividade no menor tempo possível. O principal motivo que faz os marceneiros olharem com um pouquinho de desconfiança sobre a marcenaria 4.0 é o medo da substituição na mão de obra. Mas, muito ao contrário disso, essa tecnologia veio para auxiliar na produção da marcenaria e substituindo aquilo que tem dificuldade de mão de obra. Todo mundo hoje que tem marcenaria sabe da dificuldade de encontrar profissionais que são capazes de trabalhar nessas máquinas, que são extremamente perigosas e, ao mesmo tempo, muito delicadas. Então, com essa dificuldade, o mercado vem investindo nisso. Então, temos que olhar isso com, como diria, com bons olhos, porque isso ajuda na sua produtividade e que vai ajudar no final do seu resultado. Além disso tudo, gente, é fundamental que qualquer tipo de negócio siga tendências e entenda os passos que o mercado está seguindo, porque senão a gente acaba ficando fora. E se isso é uma preocupação sua, você precisa entender em que parte essa tecnologia pode te ajudar. Às vezes, você tem uma marcenaria que tem um valor certo de produção, de faturamento, mas você deixa de vender por não ter essa produtividade. Então, em alguns momentos, você vai usar isso quando você vender além da sua capacidade produtiva. Em outros momentos, será 100% da sua profissão e da sua produtividade. Então, o importante é entender quanto custa o seu negócio, como que ele vai gerar valor e como isso vai te trazer lucro, porque o lucro é o nome do negócio e é para isso que a gente tem uma marcenaria. Falando de tempo, é uma coisa e é um ponto que você tem que tomar muito cuidado dentro da sua produtividade. Então, para você que está iniciando e ainda faz marcenaria com desenho à mão, faz o plano de corte à mão e tudo depende de você. Para gerar essa produtividade para a marcenaria, estudar e conhecer esse procedimento pode te ajudar muito. Como fazer isso? Hoje, existem softwares que te auxiliam nisso, como Promob e CortCloud. Acho que para quem está começando, seria interessante usar a modulação do CortCloud, que é um pouco mais fácil e ali já te traz uma lista exata de material, quantidade de fita de borda, quanto você vai gastar com essa mão de obra e te dá luz de prazo de entrega, que também está dentro de umas premissas das dificuldades da marcenaria pelo Brasil. Então, ter controle sobre tudo isso vai depender de você estudar sobre o seu negócio, padronizar as coisas da sua marcenaria, como você monta a sua caixa, como você faz a sua gaveta. E aí, é indiferente se você produzir a máquina dentro da sua marcenaria com o funcionário produzir ou terceirizadas produzirem, o seu padrão e a sua qualidade vai manter o mesmo. Então, conheça, estude, padronize e entenda em que parte que o Marcenaria 4.0 pode te ajudar no seu negócio. E muito antes de você querer entrar no mundo da marcenaria 4.0, você precisa entender da sua marcenaria como negócio. Afinal, quanto você custa, como está o seu fluxo de caixa, como está o seu prazo de entrega, como está a função de todo o processo da sua marcenaria que interfere no resultado. Então, você precisa acompanhar do começo ao fim para saber em que momento isso é interessante para você, em que momento você vai virar a chave e qual tipo de cliente ou até mesmo projeto em específico você pode atender com essa tecnologia. O importante é sempre estudar partindo da gestão do negócio, então entender quanto você custa, quanto tempo você demora para produzir e se isso fosse feito de uma forma terceirizada ou com o alavancamento de uma máquina melhor, como que iria funcionar no seu negócio te dando em produtividade. Os números da marcenaria são extremamente importantes para você saber como você pode vender para o seu cliente, com qual prazo de pagamento, qual prazo de entrega e como isso vai te dar um bom resultado no final. E não só do mês, como no semestre e do ano. Afinal, a marcenaria dá dinheiro e a gente só precisa saber fazer as contas. Marcenaria 4.0 está diretamente ligada ao uso de tecnologia. O ponto de partida fundamental é a escolha do software que você irá utilizar para adquirir modelos de máquina que se integrem perfeitamente ao uso do projeto. O software, nesse contexto, surge como a principal ferramenta que você deve investir. As máquinas principais que compõem essa revolução tecnológica destacam-se a seccionadora automática, as coladeiras automáticas e as máquinas CNC, que desempenham um papel vital na furação e usinagem das peças. Para que marcenarias de menor porte aproveitem os benefícios da automação e tecnologia, o processo de produção precisa ocorrer através da terceirização, investindo apenas em máquinas manuais ou de pequeno porte como parafusadeira, curadeira, martelete, plana e serra tico-tico, possibilitando assim a execução de um trabalho com muita qualidade e eficiência. Espero ter ajudado você a entender um pouco mais sobre marcenaria 4.0, desmistificar essa coisa de que vai tirar as nossas funções, entenda como ela pode ajudar na sua produtividade. E se você ficou com dúvida, escreva aqui nos comentários, inscreva-se no canal, aqui tem muita novidade sobre muitos assuntos do mundo da marcenaria, então você não pode ficar de fora. Se você se importa em estar atualizado, entender de tecnologia e de outros assuntos que beiram aí o mundo moveleiro, então inscreva-se nesse canal. Então pessoal, muito obrigada, mais uma vez Paula Dutra e até a próxima. Tchau, tchau.